Olá pessoal, vocês assistiram o curso de cinema 4D, quero agradecer a todos a participação, os comentários, os likes, espero poder estar realizando o curso de cinema 4D no seu nível intermediário avançado brevemente, quero também poder estar dizendo a vocês para acessarem o site da informaticom.com.br, onde o professor Neri possui inúmeras videoaulas que vão estar sempre aumentando ainda mais o conhecimento de vocês, linguagem de programação, algoritmos, lógica, android, mobile, java, excel, 3D estudo, segurança da informação, criação de sites, all the diction, enfim, são muitas videoaulas que vocês possam estar aprendendo, é um conteúdo muito grande, muito rico, uma linguagem muito boa, flexível, é, o professor Neri que tem praticamente mais de 8 mil videoaulas em seu currículo e vale a pena conferir pessoal, vale a pena, é, são videoaulas incríveis, eu particularmente já vi muitas videoaulas, aprendi muita coisa com isso, espero que vocês possam também estar curtindo essas videoaulas no site da informaticom, preços bastante acessíveis, muitos bons e conto com vocês numa próxima ocasião, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, um grande abraço, obrigado e tchau.